Gêne-se o olho e fica sem senhar Mãe tem que lê o atiê Jôo de livroso o olho e fica sem senhar E tê-se o olho e fica sem senhar Gêne-se o Israël, o olho e fica sem senhar Gêne-se o olho e fica sem senhar Mãe teme-se o olho e fica sem senhar Gêne-se o olho e fica sem senhar E tê-se o olho e fica sem senhar Gêne-se o olho e fica sem senhar Mãe, eu não sei que a tua filha Eu me serei sob a fixação As dificuldades que eu me venho Eu não tenho medo porque é mãe Não tenho medo porque você não tem medo Você não tem medo porque você não tem medo Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.